Uh, recepção dessas aí, bebê, recepção dessas, né? Gente, eu sempre tive um sonho de ter um leão desse. Na entrada da minha casa, minha casa nova tem. Ai, olha esse leão que lindo pra gente ver. Lindo! Bonitinho, mamãe. Gente, eu cheguei no Brasil, não dormi quase nada. Mas o pouco que eu dormi, eu comecei a ter vários sonhos. Eu sonhei que eu tava gravando um filme, que eu morava num... Caraca, que eu morava numa comunidade. E aí, eu tinha tirado minha lace pra descansar. Eu tinha chegado, tipo, do curso e tal. E não era lace de cabelo, era aquela orgânica que dá pra tirar com mais facilidade. Deitei pra descansar, daqui a pouco começou um tiroteio na favela do nada. Eu já vi, eu já tava com uma arma na mão também no tiroteio. Gente, olha que sonho. Eu acho que eu tô louca pra fazer um filme desse. O que vocês acham, gente? Tô doida pra fazer um filme desse. Ô, filão aí, ó. Boladão. Ó o buffet, ele te presente. Gente, olha ele aí. Já tá amassando, né, Tia? Tem ali pra botar o alagosto ali pra quebrar. Nenê, bebê. Olha isso, gente. Ó o Felipe. Gente, pega esse prato. Olha isso. Depois de um culto abençoado, vamos amassar, né, querido? A Gabine já... Vai fazer outro prato, Gabine? Juliane, tá secando o negócio? Tá emocionada ainda? Tá emocionada dois, né? Tá emocionada duas vezes, né, Júlia? Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. No lugar vai passar um levitá Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como assim mesmo o próximo é lá Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo Ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não te remédio pra assar a dor E com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caindo pelo chão Continuou Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me, Deus Só pode sair Sua glória E todo o seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor E acredito que tudo pode mudar Eu preciso do Senhor Tua vontade Para aprender Vem me prostrar E te adorar E confia em pé E faz o que? E faz o milagre E faz o milagre E é tão inclusivo Não vigiou, não vigiou Não vigiou Chega a madrugada A gente vai Volta Briga e se revolta A gente vai Volta Dá um beijo e chora A gente vai Volta Sempre sinto nada Porque meu coração Não tem medo Hoje Eu sei que você gosta E também já encosta Que assim você me deixa louco E faz assim Um beijo com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada E vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim Só pra mim E hoje você não escapa Hoje vem que a nossa festa é Hoje eu tô querendo te pegar De novo Hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Hoje tô Aí minha decoradora aí, ó Toda a pose dela aí Olha a decoradora de estilo Sabia não Ah, você deu uma tudo na minha comida Ah, e você é gostoso E daí? O que eu faço pra dizer Se você é uma delícia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí